O que é isso? Eu vou conseguir pegar todas as moedinhas. Estou pegando agora no começo, porque... No começo agora dá para pegar, mas depois o negócio complica, hein? Cara, muito bem feito esse jogo. Olha, mano, é muito bonito. Eita, nós. Eita, nós. Eita. Beleza, pegou. Eita, quase eu caí na água com coisa. Não sei se tem mais algo aqui para cima. Às vezes tem uns negócios escondidos aqui, velho. Aqui a gente vai no mergulho, na base do mergulho mesmo. Vou pegar esse tom aqui. Que burrice. Cara, tem um esquema aqui, velho. Deixa eu ver o que eu acho. Tem um lugar que você entra, que você sai embaixo do poço, que eu lembro ali. Mas não sei se é aqui. Acho que é assim, né? Ah, é. Por aqui, tá aí, né? Como sou burro? Esqueço. Ai, cara. Quase que eu morri. Beleza. Aqui tá tranquilinho. Por enquanto, os mapas estão de boa ainda, hein? Mas depois o negócio fica louco. Não tem nada. Beleza. O problema é que esse jogo tem uns lugares secretos, velho. Isso que é foda. Isso que é abrasperna. Olha ele. Como é que eu vou subir em cima? Acho que a gente vai vir por aqui, né? Peraí, como é? Peraí, peraí, peraí. Tem um negócio nesse. Como é que eu não peguei? Ah, eu tava ensinando aqui. Tinha que bater nos bichos pra eu subir. Ai, ai, ai. Vamos... Será que os bichos voltam? Tem que morrer pra eles voltarem. Olha ele. Ah, acho que daí que ele é por ali, hein? Deixa eu ver aqui. Se eu conseguir subir ali, ó. Não vai, mano. Ô caracoles, hein? Por aqui dá. Calma aí. Dá não. Tá, merda. Caramba, eu vou ficar sem pegar aquelas moedas lá. Sinceramente, eu não vou me matar pra pegar aquelas moedinhas lá, não. Aqui tem bastante, hein? Puta sacanagem, os bichos não voltam, velho. Mas se eu voltar num continue aqui, ó. Num checkpoint. Eu consigo pegar. Ai, ai. Ó, voltei aqui, ó. Se eu pegar aqui o checkpoint, eu consigo ir lá. Se não der, dane-se. Vambora. É, não voltou, não. Vambora. Tá enrolando demais aqui. Isso aqui não dá certo, não. Puxa, fita doidão. Olha a merda isso aqui. Caraca, como é que pega aquilo ali? Ah, esse aqui dá pra pegar. Beleza. Tem alguma coisa ali em cima. Vamos lá ver. Cai e foi tudo aí. E cara, que porra é essa? E cara, que porra é essa? Se não ficar esperto aqui eu morro, hein? Nossa, tanta coisa tem ali em cima. Beleza. Passamos aí a terceira. Caraca, faltou muito. Mas faltou aí 40 e poucas moedas, hein? Puta merda. Vamos passar por cima aqui. Vamos ver se a gente tem uma coisa pra cá. Não tem nada. Então é isso. Vamos aí pra quarta fase. We'll see. We'll see. We'll see. We'll see. Next episode.